Aparentemente é a pelona Caralho Que bala foi essa Que Bala Salve clã, salve Alex Alex Salve Guilherme Salve pro Garuaru PE Garuaru Acho que é assim mesmo que lê esse nome complicado PE o que é Pernambuco Essa cópia é pior que esse Borg Pode ser que sim, pode ser que não Clã Olimpo Eu tenho que estar nesse Olimpo aí God Só que não Mano, tô tomando desconecte do CF toda hora Pode ser sua internet, já verificou? Dá uma reiniciada no mode Pode ser Um internet, né? Verifica aí, entra no site aí pra testar a velocidade Da sua conexão, vê se tá tudo ok Estiver tudo ok Pode ser o que, Cron? Oi? Placa de vídeo ou alguma coisa? Não, acho que placa de vídeo não é não, velho Demora Várias coisas pra olhar Fazer uma limpeza no PC Pode ser o HD Tá foda Tipo, tá aparecendo um hack Escutando a porra toda, irmão É foda Eu fui um dos primeiros a jogar esse jogo Caralho Caruaru a pronúncia Tá, pode crer Eu li praticamente certo Salvo meu i5 8 de RAM Placa de vídeo de 1GB Roda Crossfire Assim, vai rodar ali No FPS bem baixo Mas funciona Mas funciona, mano Eu fui o jogador do beta Que tinha o nome Caralho Aí sim, Egeo Tá boa Peraí, deixa eu chegar pra você plantar Planta, planta E tá lá no... Tá de snipe aí, ô Lucas Deu mole Só fica aí, Cron Fica aí que eu vou ficar aqui Boa Faz que nem eu, pô Entra no site da Nerd Pra ver se tá boa, mano E faz o seu Mega tá bugado É, talvez seja isso Dá uma reiniciada no modem Ou seu roteador, tá ligado Tira o cabo, põe de novo Desconecta tudo E vê se volta ao normal Subi a torre, hein Matei 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 Boa, boa O foda é que no CF Em outros jogos Não tomo desconect Pois é Eu tava com esse mesmo problema E era o que? Era o... E era... Na verdade Eu não tava tomando... Eu tava tomando desconect Porque o ping ficava alto E era o que? É tipo um suporte Sei lá Da data center Do crossfire Que não tem suporte Com a internet A sua região É algo... É alguma coisa assim Eu não sou... Eu não sei te explicar A parte técnica Mas é isso Mas parece que O meu provedor O crossfire Conseguiu resolver Agora não sei É alguma coisa assim Eu não sou especialista Eu tava com esses problemas Lembra, Cron? Que eu jogava, jogava Meu ping via pra 5 mil de ping E caía Do jogo E tipo Isso acontecia no crosshack Só acontecia no crossfire Os outros jogos Tudo ficava normal E depois que eles atualizaram o jogo Voltou ao normal Isso tem alguma coisa a ver com O provedor de internet A distância Essas viadagens todas Eu tô olhando O castelo aqui Torre Boa O castelo lá não tem aquelas vendas Não tem aquelas vendas Aí é fácil Smoke e grenade Ó, eu vou subir torre Matei um Matei Ganada de fumaça Bora, bora, bora Planta aí, planta aí, Cron Matei, matei A mulher falando Fogo no buraco É isso aí mesmo Fogo no buraco A Suzy que é maneira, né Eu gostei da Suzy A mulher falando A mulher falando Fogo no buraco AK normal M4 Scar Era raro NECF Verdade, muito raro Passou aí Passou aí, Lucas 59 59 Eu escuto passos aí fora Na parte da janela Boa Só protege Boa, boa, boa Eu falando só protege E eu indo pra cima Pra matar Acho que o problema Com o provedor mesmo Tá faltando suporte É isso aí mesmo O Guilherme É o suporte Do Crossfire Com seu provedor De internet Que o Crossfire Não tem Aí até eles atualizar Ver o que tá faltando Ixi, demora, tá Acabei de testar Acabei de testar a internet Aí, essa internet Tá top, mano É o Crossfire mesmo Boa Ah, essa foi 6x0, mano Fiquei 10x0, velho Caramba Essa eu joguei, velho O time foi junto Eu com seu número Fiquei 3x0 O cara falou Já foi xingado Hoje De vários nomes Beleza O Guilherme Martins Daqui a pouco eu olho lá Salve Complete Games É nóis Eu também levei uma bomba Tá no B, tá no B Vocês morreram tudo Fiquei 3x0, velho Global Risk win Fire in the hole Ok, vamos fazer isso Fire in the hole Ai, tomei Estão tudo no meio 84 Não Mano Sai, tchau Ai, tchau Tchau Q Aonde? 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 Ah! Filha da p... Puta, me pegou grana lá, mal matei ele ainda, caralho! Ih! Ih! Da-da-da-da-da... Vai ser Rush B, hein? Uhum! 3 ou 4? Nossa! Eu me ferrei, tem 3B, eu ranquei 10 de outro ali, tudo B. Bomba na B! Sim, senhor! O Daniel falou, se posso te dar de jogo, mas não jogo nem a pau. É, as vezes se anima. Ou sempre. Ih, tô zoando. Flash! Ah, time pesado! Ah, eu mesmo me cegando. Pô, 57! Tô mal! Porra, mano! Virei as costas! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vou ficar no B Oh, errei esse pulo Estão aí? Estão aí? Vou ficar no ar aqui No ar? Matei um e morreu Beleza Deixa a porta fechada aí Boa, tem um aí Atrás daquela caixa ali Missão de sucesso O risco global ganha Acho que dá pra virar, hein? A gente tá ganhando de 4 a 1 Cuidado, você tá com a C4 aí Tá com a C4 Eu falei, eu falei Dei duas assistências Apelão, apelão Tomei de longe Tem um de snipe E um de copo Boa Boa Boa, boa, boa Não sei O que é? Não sei que bonequinho é essa Não Não sei É um bonequinho que tá na mão Aham, aparentemente é apelona Caralho Caralho Que bala foi essa Que bala Essa foi GG Caralho, mas foi uma bala muito top Nem eu acreditei naquela bala ali Bala, bala, bala mesmo Cagada De pro play, tá ligado Só que não